As propostas foram aprovadas durante esta quarta-feira em duas sessões extraordinárias, sem remuneração aos vereadores. A primeira, já prevista na agenda do mês, foi de votação exclusiva, já que envolveu projetos de resolução. Foram duas propostas de alteração no regimento interno da Câmara. Os dois projetos foram aprovados em primeira discussão e votação. Quanto ao horário, às 15 horas era uma determinação e a necessidade para acertarmos o regimento interno quanto ao funcionamento das nossas reuniões ordinárias, regulares, que acontecem às 15 horas. Quanto à tribuna livre, era a nossa intenção, foi a intenção desta mesa diretora e já estávamos nesta prática, ao invés de termos a possibilidade de duas tribunas livres durante o mês, na primeira e terceira semana do mês, nós estamos abrindo agora a tribuna livre para todas as reuniões ordinárias. Já estamos trabalhando assim e precisávamos regulamentar e garantir no regimento interno. Antes de serem fixadas no regimento, as propostas ainda precisam passar por outra votação. Logo depois, uma reunião de comissão mista foi realizada para a inclusão de projetos na pauta de uma segunda sessão extraordinária. Na votação, foram discutidos e aprovados dois requerimentos e três projetos de lei. Um deles regulamenta o repasse de recursos da Vila Germânica aos clubes de cacetiro e projetos do Natal em Blumenau. Outra proposta é de autoria do vereador Zeca Bombeiro, que determina a disponibilização de consulta e impressão do carnê do IPTU no site da Prefeitura. O projeto ainda recebeu uma emenda, que também foi aprovada pelos vereadores. A emenda do Beto Tribes é para que todo munícipe tenha uma senha para poder acessar o seu carnê do IPTU, o quanto ele está em débito com a Prefeitura, até o parcelamento. Ele tira o carnê do IPTU ali, ele imprime ali e já pode pagar. Na verdade, quem ganha com isso é a própria Prefeitura e o munícipe também ganha, porque por sua vez, ele pode, se ele tem um terreno de interesse em comprar algum imóvel, algum terreno, ele não precisa vir na Prefeitura fazer a consulta daquele imóvel, ele faz hoje tudo via internet, sem precisar sair de casa.